6 horas e 33 minutos, a Polícia Militar realizou uma operação lá na invasão Monte Oreb. Lembra da Monte Oreb? A gente sempre falou aqui no 6 Horas Notícias, lá na Zona Norte de Manaus. Com a chegada das forças de segurança à comunidade, muitos criminosos acabaram se escondendo lá em casebres e também nas áreas de mata. É um local de alto índice de criminalidade. Vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que tem informações dessa operação pra gente. Bárbara. Olá novamente, Mariana. Olha só, a gente lembra que essa invasão Monte Oreb vem sendo falada por várias vezes aqui na programação da TV em Tempo, nos nossos programas, justamente por conta da violência, né? Do aumento da violência. Inclusive, a gente pode lembrar daquele padrasto que está ainda desaparecido, né? Enfim, de várias outras mortes daquele tribunal do crime que foi encontrado ali dentro da invasão Monte Oreb. E também, na última segunda-feira, agora, quatro homens foram mortos dentro dessa invasão. Então, por conta de toda essa violência, por conta de toda essa criminalidade, a Polícia Militar resolveu deflagrar essa operação, né? Denominada como Operação Hexágono. E a gente conversou, né? Uma equipe nossa, o Luiz Rodrigues, na verdade, acompanhou essa operação, né? E ele conversou com o Coronel Ayrton Norte. A gente vai ouvir agora o que o Coronel falou com a gente. Estamos conectando com viaturas a mais. Estamos com a aeronave sobrevoando voo noturno agora. Nossa plataforma aérea aqui. Estava aqui agora há pouco fazendo um trabalho de observação. Uma plataforma que dá suporte ao pessoal de terra. Todas as forças estão aqui, da Polícia Militar, CPE, Comando de Policiamento Especializado, Ambiental, Comando de Policiamento Metropolitano, Alto Comando. Está todo mundo aqui. Nós vamos mostrar para a população do Amazonas que criminoso não se cria. O próximo passo agora é caça. Nós estamos caçando para prender esses criminosos, recolher. E aquele que ousar tentar enfrentar a polícia vai ter resposta. Olha só, Mariana, o Coronel falando aí, né, sobre a operação e a Polícia Militar está empenhada não só na região norte, né, não na zona norte, ali no Monte Oreb, mas na cidade toda, né, fazendo a Operação Águia. Porque essa operação, ela é como se fosse a Operação Águia que já é feita pela Polícia Militar, mas foi denominada aí como hexágono por conta de toda essa violência ali no Monte Oreb. Durante essa operação, teve uma pessoa presa, viu, Mariana? Os policiais prenderam, da 13ª Companhia Interativa Comunitária, prenderam o jovem Israel Araújo Bittencourt, de 25 anos, e ele foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Inclusive, lá foi constatado que ele já tinha passagem por adulteração de veículo. Volto com você. Obrigada pelas suas informações, Bárbara. Parabéns aí ao trabalho da Polícia Militar atuando nessas áreas de alto índice de criminalidade. Secretaria de Segurança Pública, secretário Luiz Marbonati também sempre com a gente aqui acompanhando as operações, dando resposta à criminalidade, que a gente tem mostrado muito aqui o problema lá no Monte Oreb, na zona sul de Manaus, e a Secretaria de Segurança presente aí nesses locais. Parabéns pelo trabalho. Agora a gente fala de uma iniciativa solidária. Mais de 32 toneladas de alimentos, que seriam descartados nas feiras daqui da capital, foram recolhidos e destinados a instituições de caridade. Essa ação faz parte do programa de redução de desperdício de alimentos. Evitar o desperdício e ajudar projetos e comunidades carentes é o foco da iniciativa. Programa de redução de desperdício de alimento, que conta com o apoio da Secretaria de Produção Rural do Amazonas, tem um orçamento de um milhão de reais e deve reaproveitar 90 toneladas de frutas, verduras e legumes que são tradicionalmente jogados fora todos os meses em Manaus. De março a setembro deste ano, mais de 32 toneladas de alimentos que seriam jogados no lixo foram recolhidos às feiras. Frutas e legumes como estes são destinados a 62 instituições filantrópicas cadastradas no banco de dados do programa Mesa Brasil. Esse material segue para a triagem lá no balneário do Sesc e aí sim as instituições que são cadastradas no Mesa Brasil são beneficiadas por essa doação. Nesta primeira fase do programa, apenas a Feira da Banana, a Manaus Moderna e Feira de Produtos Regionais participam. A meta é ampliar para 15 feiras em 2020. Ano que vem nós esperamos aí pelo menos crescer 50% em termos de recursos financeiros e com mais estrutura física e de pessoal para que o programa atenda um número maior de pessoas. Ao todo, 52 feirantes contribuem para o programa. Para a Giovanni, a satisfação de contribuir com o projeto é grande. Bem prazeroso estar podendo ajudar nessa ação solidária e que outras pessoas possam ver isso e não joguem fora, porque eles podem ser reaproveitados. Que boa ação, né? Parabéns aí pelo trabalho. Olha só, você sabia que o tempo de decomposição de alguns objetos, como garrafas PET, pneus e sacolas plásticas, pode ser de até 400 anos? É isso mesmo. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking internacional de utilização de produtos plásticos, mas é preciso evitar jogar esses materiais, principalmente nas águas. Pegar sacola para colocar as compras no supermercado é uma atitude comum para muitos. Esta senhora explica o porquê desse hábito. Não tem outra opção, né? Mas se fosse outro tipo que não desse tanto dano, com certeza ia melhorar muito. Esta outra diz que não aprova sacola, mas... Eu desaprovo. No entanto, atualmente a gente ainda não tem outra opção. Para se ter uma ideia, o Brasil é responsável pela utilização de mais de 11 milhões de toneladas de produtos plásticos todos os anos. E apenas 1,28% é reciclado, conforme a Worldwide Fun4Natural. Nós temos dados, né, que essas sacolas vão parar nos rios e até nos oceanos. E alguns animais têm ingerido essas sacolas plásticas, trazendo morte para muitos animais e peixes da nossa região também. O gestor desse supermercado fica no fogo cruzado. Muitos querem as sacolas para levar para casa, para o que é mais higiênico para eles. E outros já não querem que é justamente a respeito da poluição dos nossos rios, da mata, do planeta em si. O planeta está pedindo socorro mesmo. O problema é que o resíduo do plástico é o que causa o maior impacto e degradação do meio ambiente. E muitas vezes, uma sacola como essa, por exemplo, é usada uma única vez. Parlamentares realizaram audiência na Câmara Municipal de Manaus para discutir com instituições e empresas sobre os projetos de leis que estão tramitando e que têm como objetivo proibir, restringir e substituir produtos que têm plástico na composição principal, pelo uso racional de copos e recipientes descartáveis. Manaus, por estar no meio de uma grande floresta, tem que dar o exemplo como capital e nós precisamos avançar com relação a isso. Não é restringir o uso desse produto, e sim do tipo do material. Essa vereadora tem um projeto totalmente voltado para a questão das sacolas plásticas. E essa sacola que eu estou propondo, ela leva até 20 anos para dissolver. É uma sacola biodegradável numa quantidade limite de duas sacolas por cliente, por consumidor. O ideal mesmo é que haja conscientização, pois uma cena como esta de objetos plásticos que entope os rios e demoram até 400 anos para se desfazer na natureza, nos sinaliza como será o futuro bem próximo da outra geração. A gente vai falar de solidariedade. O abrigo Janel Doyle, que fica lá na Zona Leste de Manaus, está precisando de ajuda para a reconstrução de uma área que foi atingida pelo forte temporal no último domingo. A retirada da árvore foi finalizada nesta terça-feira. A mangueira, que tinha cerca de 22 metros de altura, caiu com a forte ventania neste domingo, por volta das três horas da tarde. Parte da estrutura dos fundos do abrigo, lá, Batista Janel Doyle, no bairro Mauazinho, foi danificada. Era uma área de cozinha comunitária. Ninguém ficou ferido. O que me assustou mesmo foi a ventania, né? Quando veio, que a moça me chamou, que ia chover, disse, mana, mais é o vento. Quando eu falei, mais é o vento, que a bebezinha estava dançando, eu disse, a Sofia não tem nem medo, olha aí, está bem dançando aí. Aí foi quando deu aquele vento bem forte mesmo, aí a gente deu. A árvore vinha arriando, mas ela vinha devagar, ela foi arriando devagar. Aí eu fui para chamar a tia daqui de cima, que estava com outras crianças, para a gente tirar as crianças de lá, do berçário 1. Os custos para a reconstrução do espaço preocupam a administração do abrigo. Nós realizamos projetos, esses projetos, eles são apresentados às secretarias de nosso estado ou município, dependendo do que possa ser aprovado. E esse projeto sendo aprovado, ele tem o recurso enviado para a instituição, mas não cobre 100% de nossas despesas. 31 crianças são atendidas aqui. Segundo Jardelson, as despesas do abrigo chegam a 130 mil reais por mês. O abrigo não estava preparado para este prejuízo e conta com doações. Bem, nós temos através da conta no Bradesco, agência 1.999, conta corrente 25-467, dígito 3, ou através do Banco do Brasil, na agência 1208, dígito 4, conta corrente 67-368, dígito 4. E nós vamos continuar falando de solidariedade. Você vai conhecer agora a história do Chiquinho. Ele é um amazonense de 41 anos de idade que sofreu um infarto e por conta disso teve graves sequelas. Mas os amigos estão juntos em uma corrente do bem para arrecadar fundos destinados ao tratamento do Chiquinho. Quem conta essa história para a gente é a Gabriela Moreno. Vamos ver. Gabi. Francisco Osmar da Silva, de 41 anos, o Chiquinho, sofreu um ataque cardíaco enquanto trabalhava. Ele estava vendendo churrasquinho no centro da cidade. Ele ficou internado por dois meses no hospital pronto-socorro Delfina Aziz, mas já foi liberado. E ele ficou com sérias sequelas. Ele não anda, não se movimenta e precisa de ajuda de outras pessoas. Por isso, familiares e amigos se reuniram para realizar uma feijoada para o Chiquinho, que vai acontecer no dia 26 de setembro, a partir das 11 horas, na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Leonardo Malché, no centro de Manaus. A feijoada custa apenas R$ 10. Vale a pena ir, né? Volto com você ao estúdio. Vale muito a pena, Gabi. Muito obrigada pelas informações. E eu converso agora com você, que é doador de sangue. O Emoan convoca com urgência doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para regularizar o estoque, que infelizmente está em níveis críticos. Quem traz mais informações para a gente é a Débora Martins, na tela dos 6 horas. É isso mesmo, Mariana. Com o aumento de transfusão de sangue, o Emoan acende aí uma alerta de convocação aos doadores para comparecerem antes do feriado aqui na instituição, né? Habitualmente, nesse período, há uma queda na doação de sangue. Para falar mais sobre esse assunto, está ao meu lado aqui a assistente social Noemi Prianti. Noemi, muito obrigada por nos receber. Então, como é que o pessoal de casa que está assistindo faz para doar? É muito importante, né, que nesse período que o estoque se encontra crítico, né, que a população venha, compareça ao Emoan. Porque é uma preocupação do Emoan nesse período que antecede os feriados, né, ter o estoque de forma satisfatória para atender a demanda dos pacientes. Quem deseja doar pode comparecer em que horário aqui na instituição ou em outra instituição? O Emoan na Avenida Constantino Neri funciona de segunda a sábado, no horário de 7 às 18, sem horário de intervalo para o almoço. Então, você que mora aqui nessas proximidades, né, e ou pessoas que residem na Zona Leste, podem doar também no anexo da Anabraga, que funciona de segunda a sexta, no horário de 8 às 12h30. Convite para você que está assistindo. Essa é uma oportunidade muito bacana. Se puder, se for um doador, pode comparecer aqui e fazer a sua doação de sangue. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora. Não só pode, como deve comparecer aí, com certeza, né? Eu converso agora com você que assiste aos 6 Horas aí todo dia, que acompanha a gente, para dar um recado muito bacana do supermercado Ataque, que está com uma super promoção aqui no 6 Horas Notícias. Vou explicar mais uma vez como é que funciona, viu? As nossas equipes de reportagem vão às ruas, vão flagrar uma pessoa na rua, e se você aparecer aqui no 6 Horas Notícias na sexta-feira, isso é sempre nas sextas-feiras, viu, gente? Pronto. Você e a pessoa que te viu, de repente, te trouxer até aqui, a emissora, os dois vão ganhar uma super sexta, oferecimento supermercado Ataque. Fica ligadinho que sexta-feira a gente vai mostrar aqui um vencedor, viu? Um não, dois, a pessoa que foi flagrada e a outra pessoa que conhecer e trouxer aqui na TV em Tempo. Duas super sextas, oferecimento supermercado Ataque, é o melhor supermercado da nossa capital. Agora eu quero saber quem é que está comigo, é do outro lado, hein, Flavinha? Quem é que está tomando esse café da manhã gostoso aqui na quarta-feira? Vamos mostrar. O Silas do Riacho Doce, obrigada, viu? Obrigada pela sua... Como é que é o nome dela? Quédria, de onde que ela é? Nova Esperança, preparada para ir para a escola, viu? Um beijo. Fábia, Fábio do Nova Cidade, também na Zona Norte de Manaus, ligadinho com a gente. Michael, motorista de aplicativo, olha, assistindo a gente, que bacana. E a Sigrid do Tancredo Neves. Cadê a Sigrid? Aí, a Sigrid com um sorrisão no Tancredo Neves. Você também pode mandar sua foto no 993276649, que a gente vai mostrar ainda aqui no programa. E nesse mesmo número, você manda um vídeo para a gente, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro. Vamos ver? A Manaus do Mercado Futura é uma Manaus com mais segurança e transporte melhor para a população. Você também pode mandar seu vídeo para a gente, viu? Até amanhã, a gente vai estar mostrando aqui no 6 Horas Notícias. E você vai ver em instantes, no terceiro episódio da nossa série de reportagens, em homenagem aos 350 anos de Manaus, você vai ver como era a moradia do Manauara e o que mudou. Agora são 6h49. A gente volta já. A Manaus do Mercado Futura, você vai ver como era a Manaus, 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 você vai ver como era